Bom galera, aqui quem fala é o Tarcísio Lucas, professor de inglês, espanhol, músico e jogador de RPG há mais de 21 anos e vamos de resenha de livro. Hoje eu vou fazer a resenha que eu estou devendo faz tempo aqui no canal que é a do Advanced Malditos Goblins. Tem um vídeo falando sobre o Malditos Goblins, o sistema original e agora eu vou falar um pouquinho sobre esse daqui que é o Malditos Goblins, mais um jogo aqui do Thiago Jungus do Coisinha Verde. Primeiro apresentar o livrinho aqui, né? Ele é bem legal com essa ilustração do... Aqui, ó. Ó quem veio aqui participar. Você gosta desses goblins, Pedro? É legal, né? Que massa! Queria até ser um desses. Você queria ser um goblin? O que você ia fazer se fosse um goblin, Pedro? Você ia atacar o terror? Eu queria um arco desse, queria um negócio desse, queria um negócio desse, queria um negócio desse, queria um negócio desse... Você pode, sabia? Um negócio de tudo! E se você estivesse aqui nesse meio e de repente aparecesse um dragão, o que você ia fazer? Jogar bomba nele. Você ia jogar bomba nele? E se o dragão saia escorrendo, o que você ia fazer? Aí ia pegar bomba e jogasse bem longe até onde ele foi. Tá vendo essa fumaça? Foi aí que eu joguei e matei ele. Que legal, cara! Então tá bom, filhão. Que massa! Parabéns! Soca aqui! Iáááá! Bacana, hein? Então tá aqui o Malditos Goblins, onde você interpreta um goblin. Pode falar. Pode falar. Você quer ver? Pode. Eu posso continuar falando aqui pro pessoal? Como que termina isso? É uma galinha, filhão. Como que termina isso? Aí só jogando, faz saber, tá bom? Então, galera, aqui tá o livro. Você vai virando as páginas pra mim? Vou. Então a proposta dele, galera, é isso. Você interpreta um goblin, ou seja... Olha uma bomba, um revólio, um arrasado, um laico, um machuado com escudo. Então eles são tipo goblins guerreiros, né, Pedro? É isso. Só que eles são os vilões, assim. Eles não são heróis. Eles saem de cidade em cidade e eles vão encontrando as coisas e vão fazendo coisas de monstros. Será que eles têm medo dos heróis, Pedro? Acho que sim. Você acha que sim? E esse daqui, o que você acha que ele é? É um chefe. Ele é um chefe goblin. Então, galera, aqui tem as tabelas, os atributos. O sistema é bem tranquilo, porque assim, você tem os seus atributos. Olha esse. Esse é um guerreiro, né? E esse aqui? Esse é um goblin. É um goblin. E o que é isso? É um outro goblin, só que ele tá de armadura. E aí você tem uma dificuldade que vai de dois a seis. Eu posso ser esse? Pode. Não, eu sou esse. Tá, então eu sou esse daqui. Tá, aí eu falo pra você, vamos lá na cidade. Eu não sei, Massa. Eu não sei. Isso, então eu quero usar isso. Então eu vou ser esse e eu sou esse. Tá bom. Eu sou você. Tá bom. E aí você tem que jogar os dados. Eu queria um monte dessas coisas. Você pode ser todos, filhão. Isso que é o legal do RPG. Então eu ia todos. Só que aí você vai ser o super-homem goblin? Não, eu vou ser os goblins. Tá bom. E você tem que tirar o número nos dados igual ou maior do que a dificuldade. Por que isso? Ele tem uma... Por que ele tem uma de mão e uma espada... Um facão na boca e um revolver na mão? Porque, ó, ele é um goblin pirata. Ele não é só goblin, ele é um goblin pirata. Por quê? Porque ele gosta de piratear. E quem que é esse aqui? Esse é um goblin com a boca grande, ó. E quem que é isso aqui? Esse é uma galinha que vai explodir a qualquer momento. Por que vai explodir a qualquer momento? Porque tem dinamite nela. E tem várias tabelas, galera. Porque esse jogo, ele é um RPG solo também. Ele tem várias tabelas que você pode jogar solo, ó. Vítima aleatória, local aleatório, invasor aleatório. Eu preciso voltar na página anterior. Só um segundinho, filhão. Bando de vizinho aleatório. E aventura aleatória. São todas que você joga um dado de seis lados. Aqueles dadinhos que você tanto gosta, não é, Pedro? Aham. E você vai construindo a aventura. E aqui fala um pouquinho sobre como é a sociedade dos goblins. Como é que é a sociedade dos goblins, Pedro? Não sei. Não sabe? Não sei. Então tá bom. Tipo de masmorra. Aqui, ó. Tá mostrando. Vem, né? Dá um sorrisão pra câmera. E essas tabelas vão ajudando muito a construir a aventura. E tem outros seres além dos goblins, né? Que tem aranha gigante, ratos e tudo mais. Pode virar pra mim, por favor. O que é isso, filhão? O mapa. O mapa do quê? O que você acha que é esse mapa? Fiquei... Eu fiz que os meus humanos estavam... Os seus humanos? Aqui. O que eles estavam fazendo aqui? Estavam trabalhando e eu estava... Aqui não. Aqui nessa montanha. Eles estavam trabalhando como? Do que? O que eles estavam fazendo? Eu estava pilotando um motor tão grande, tão pesado, que ninguém aguentava. Ninguém aguentava? Só eu. É? Você era muito forte? É. E aqui tem a sensação de... Não, não terminamos o mapa. Tá bom. Então fala. O que que acontece? Daí o Sef foi bem aqui no mercado. Daí veio um bandido bem aqui e foi bem aqui. Aham. Acabou? Sim. Posso virar? Pode. Então tá bom. E aqui, olha só. Olha só. Começa as estatísticas dos monstros. Tem o soldado humano, lobo. Você gosta de lobo, Pedro? Eu gosto. Cão. Criança humana. Você é uma criança humana, Pedro? É? Quer ser. Você quer ser uma criança humana? Tem um goblin comum. Eu quero ser um goblin comum. É isso aí. Tá bom. Ogro, dragão, crocodilo. Então tem uma espécie de bestiário aqui, né? Ogro, dragão, crocodilo, Kate. Crocodilo? Será que tem crocodilo aqui? Tem? Pior que tem, ó. Olha o crocodilo aqui, ó. Crocodilo. Dragão, mago, aranha gigante. Você tem medo de aranha gigante? Não, né? Maturei com meu revólver de verdade. De verdade, né? Sorte que você não tem. E é isso, galera. Olha só. Então tem aqui, ó. Regas opcionais. Jogando sem mestre. Nossa, eu fui suado. Daí eu comprasse um revólver. E pagasse cem reais. E... Pum! Eu também comprasse grana, granada. Sabe o que nós? Por quê? Ai, eu adoro. Não! E aqui tem o card goblin, né? Quem chegou a adquirir o card goblin, tem como usar o card dentro do RPG aqui. Mãe! E é isso, galera. Então foi uma resenha bem diferente, né? E uma característica bem legal é que qualquer coisa que aconteça, existe uma grande chance dos goblins explodirem. Então é um RPG de humor, muito bacana, assim, é divertidíssimo as aventuras que vão saindo. Você só vai seguindo por aquelas tabelas e é bem simples. Construir um personagem também é questão de poucos minutos, porque é criação aleatória. Você vai jogando em tabelas pra decidir cor, característica do goblin. E é bem fácil você começar com isso. E é muito sensacional. Deixa eu ver quantas páginas tem no total. 31, 32 páginas aqui. E a... Vamos ver os créditos aqui, né? A arte interna é do Bruno Junks, que é, como sempre, sensacional. O próprio Tiago fez uns rabiscos aqui, né? Que tem aquele mapa que o meu filho tava apresentando. Umas carinhas de goblins. E... É que eu tô com um projeto parado, mas que eu pretendo resgatar, que é Goblin Town. Eu sei que existe já um documento em inglês com esse nome, então vou ter que repensar. Que é uma cidade de goblins, que eu criei, onde os goblins não são violentos. Porque aqui, os goblins vão tentar resolver tudo na porrada. E... Nessa minha cidade, um mago, há muito tempo atrás, lançou um feitiço que transformou todos os goblins em pacifistas. É um projeto que tá parado por falta de tempo, mas logo, logo eu retomo com ele. Então é isso, galera. Fica a dica. É... Vão lá no site do Coisinha Verde, adquiram isso. Tá bom? A versão básica do Malditos Goblins tá pra download gratuito. Então dá uma olhada, se você não conhece, nessa versão mais básica. E depois vai pro Advanced. Lembrando que na versão básica não tem as regras pra jogar sem mestre. Então, pra nós, o que interessa muito mesmo é essa versão aqui. Então adquira, que você não vai se arrepender. Então é isso. Um abraço. A gente se vê.